Era de gente boa. Bem, estou aqui com a proposição da autoria do coordenador da 13ª Região da Justiça, João Carlos Cardoso de Lívia, diretriz da Filcha Gaúcho. Da Filcha para Atividades Artísticas e Sociais, o artigo 2º dessa diretriz. A implementar que é ser utilizada nas atividades cotidianas, nas apresentações artísticas e participações sociais, tais como bairros, congressos, representações, etc. Filcha feminina, saia e blusa ou barra. Nos tecidos, o Sr. João Carlos propõe lisos, conforme a pesquisa e conforme a diretriz, mas ele propõe acrescentar ou com estampas miúdas e delicadas, de flores, listras, pétipoar e xadrez delicado e discreto. Podem ser usados tecidos de microfibra, crepes, coques fortes. Não serão permitidos os tecidos brilhosos, fosforentes, transparentes, zinc, durex, bandão e similares. Essa é a proposta ao acrescentar o tecido. Agora, ele propõe, nas lutas ou barras, mais encorpadas. Ele propõe, perdão, nas lutas ou barras e conforme está na diretriz. Nas cores, o Sr. João Carlos fala em manter a redação, escolher cores harmoniosas. Elisas, ele acrescenta, sóbrias ou neutras, evitando-se contrastes chocantes, esquecendo as cores fortes, proibidas, as cores verdantes e flores corescentes. Aí ele propõe acrescentar, não usar preto, as cores da bandeira do Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Sul. As combinações. Saia de cabecinho. Tecidos, lisos. E ele propõe a inserção. Ou com estampas miúdas e delicadas, defluores, lisos, norticoas, e xadrez delicada e discreto. Podem ser usados tecidos de microfibras, crepes ou de forma. Não serão permitidos os tecidos brilhosos, os corescentes, transparentes, líquidos, lurex, e então similares. Agora ele mantém a mesma redação nas lutas ou barras mais encorpadas, aquela redação que aparece nas diretrizes. Nas cores, mantém-se escolher cores harmoniosas, lisas, lisas, sai fora, perdão, com a inserção de sóbrias ou neutras, evitando-se contrastes chocantes. Mantém a redação esquecendo as cores fortes, proibidas, as cores verdantes e fosforescentes. Não usar preto, acrescenta-se, não usar preto, as cores da bandeira do Rio Grande do Sul e do Brasil. As combinações. Justificativo. Por tratar-se de argumentar e ser utilizada nas atividades cotidianas, apresentações artísticas e participações sociais, tais como bairros, congressos, organizações, etc., deverão utilizar, por coerência, as mesmas descrições do vestido, que servem para o mesmo fim e serão utilizadas da mesma forma. O nosso parecer. A proposta, ela é muito boa, ela é oportuna, porém, porém, nós sugerimos que o artigo 2º, uma alteração do artigo 2º para aproveitar esta tua sugestão, Carlos, que é muito oportuna. Por que separar? Por que alterar? Porque estes trajes são históricos. Nas representações artísticas, não cabe. Cabe no cotidiano, nos bailes, perdão, eu acho que não é bom, nos bailes, sabe? Nessas outras atividades. Nas representações dos grupos de dança, já não cabe. Então, nós sugerimos uma alteração na habilitação do artigo 2º, porque aí ficaria. A implementária será utilizada nas atividades cotidianas, participações sociais, como vai o congresso, seminários, outras atividades. E nas apresentações artísticas, manter-se a retação do que diz na diretriz. Porque, por ser em trajes históricos, nós temos o caso da Bata, é um traje muito antigo, usado, inclusive, pela Índia. Tem uma volta. Quando eu volto, o dado vem depois ali, tá? Então, o nosso parecendo, de acordo com as pesquisas realizadas, os trajes da Icasaquim ou Bata são trajes históricos. E, sendo assim, a história não pode ser modificada. A Bata é um traje indígena. Nas atividades cotidianas e participações sociais, tais como bairro, congresso, convenções milinares, admite e aprenda a usar a saia e a Icasaquim conforme a proposta. A saia brusa ou bata conforme a proposta. Porém, nas apresentações artísticas, os tecidos devem ser vistos. Pois, neste caso, a proposta contraria a historiocidade das peças, uma vez que a engança surge em átomo do século XX. Pelas justificativas acima, somos contrárias à proposição. Sugerimos que a redação da proposta seja modificada para salvaguardar as apresentações artísticas onde os grupos estão representando uma fase histórica, mesmo usando com a bobagem. Mesmo usando com a bobagem. Não tira a história das peças. Com a indumentária fora da época representada. Este é o nosso parecer. Bom, gente, essas alterações que a doutora Maria Isabel propôs, elas já tinham sido feitas, já tinham sido passadas para a relatora inicial, que seria a Maria Rita, e já tinham sido feitas essas correções e conversas com o Paulo, e conversas com outras pessoas, com a Nilva, que conhecem bem mais do documentário que a gente. Já havia sido feita, mas ela acabou, eu acho que por algum motivo, ficando aqui pela primeira redação que foi encaminhada lá no início para o MTG. Essa proposição foi apresentada que ele é uma boa, foi a mulher. E você sabe que para a mulher, a gente tem que obedecer. Então o projeto pediu que apresentasse, que é o anseio das meninas que se pudessem utilizar os mesmos tecidos do vestido, na saia, nas ocasiões em que se usassem como traje atual, não quando se usasse como traje histórico. Eu teria acrescentado, inclusive, na proposição, a observação de que isso só seria válido como traje atual, e não fosse usado para a direta. Por esse motivo não gostou, mas então aproveitando a sugestão do relatório, a gente acata que seja feito dessa forma. Que passe a ser utilizado então nas ocasiões sociais e nas apresentações de artistas. Fique fora. A gente aceita essa alteração? E peço então a aprovação para que isso seja corrigido, até porque se vocês forem hoje nos bairros e nas atividades, as mulheres usam assim. Então para que seja, pelo menos, reglamentado. Ficando fora, claro, as questões dos trajes históricos, porque a história não se muda realmente. Bom dia a todos. Eu já havia conversado com os proponentes e nos colocamos favorável na proposta. Acho que a questão aqui é saber, a questão aqui é que nós estamos discutindo traje atual. Foi colocado para a posição então para que não houvesse a representação dos rodeios, na arte desse destampado, é isso? Só avisar que traje histórica é outra diretriz. Aí, respeito a outras obras, enfim, o material foi aprovado e ele foi aprovado no ano passado. As diretrizes colocadas aí na operação seriam estampadas, e daí eu entendi se é todos juntos, a ilusa, ou seriam alternáveis. Foi o que eu coloquei. Nós temos feito algumas pesquisas com o entendimento metrário, e nós ainda não encontramos, e nós pedimos ajuda para quem tem essas fontes, desses destampados e dessas peças cruzadas, em conjunto ou não. Pelo que eu entendi da proposta, veio a proposta, era para justamente ajustar a coerência, e aí, buscando a historicidade, buscando as próprias obras, que autoriza o uso de um vestido completamente estampado para as mesmas épocas. E aí, se pensa na origem dos tecidos das fazendas para ser convencionado com estilos. E aí, o questionamento vinha. Se eu compro uma peça que fazemos um vestido tradicional no vestido inteiro, o que eu não vou fazer uma saia e uma blusa também com peças separadas? Então, nós estamos pesquisando e ainda encontramos essas fontes de referência. A certeza que nós temos até agora é que sim, existir esse estampado, se na obra está autorizada o uso da estampa, o uso da estampa inteiro do que não para a saia e blusa. E aí, eu colocaria sim para as representações artísticas também. Mas sou favorável, acho que já libera, acho que eu não sei, das prendas tradicionalistas que haja essa estampa, esse conjunto de saia e blusa. Estou favorável ao parecer da jantoria. Por quê? Porque essas peças em questão do jantoria de Carlinhos são peças históricas. Elas são peças que datam do século XVIII. Saia e blusa, saia e asaquinha. E a bata é uma peça missioneira. Ela vem junto com algum chão do metipóico, usado pela índia. Ela aparece lá no Xiripa, saia e a bundão e volta bem a mão. Elas são patrimônios históricos que nós herdamos nos azuleanos, nos portugueses, ainda nos alemães, nos italianos e nos coloneses. Por isso que essas peças devem ser avaliadas, mesmo usadas com roupas históricas. Nós vamos custar muito achá-las estampadas. Não vamos, acho, tenho essa impressão. Líria argentina e Sônia Abreu já pesquisaram essas peças e não foram achadas. E nós devemos manter a nossa história se é isso que o movimento encarregado a fazer. Mesmo usadas com a formacha, elas não deixam de ser históricas, porque elas fizeram período de transição. O vestido data de 1948. É a qual é a fundação do movimento que cria o vestido para acompanhar a bombaixa. Porque a bombaixa foi o resgate que o movimento fez. E cria esse vestido para se ensinar com a bombaixa. Por isso, nós podemos fazer o vestido estampado. Todo é estampado. Podemos fazer o vestido com vários modelos, desde que as cores não agridam. Desde que as cores não sejam agressivas. Porque nós não tínhamos, lá nessa época, talvez, os tecidos que nós temos hoje. É difícil nós acharmos. Existe a adaptação dos tecidos mesmo com os trajes da época. Mas se trabalha com o tecido que mais se aproxima da época. Então, os vestidos, nós temos o xadrez, nós temos várias coisas que nós podemos implementar. Mas na bomba da época, não. São cores lisas, claras, sóbrias. Sendo de preferência a saia mais escura do que a luz. Por quê? Porque antes, período de 1780, período de farroupilha, as mulheres trabalhavam. As mulheres andavam assim, com as saias, e uma só fora, não vão se achar, achavam saias tampadas. Fazendo a linha da casa. Então, a saia era mais escura, para sudar mesmo. E as blusas mais claras. Então, somos favoráveis à proposição. E sejam usados aí. Se quiserem colocar um casaco estampado ou xadrezco num momento como hoje. Sim. Mas, para representar os grupos. A história, a nossa roupa, a nossa, essa é a nossa forma histórica. Ela não deixa de ser histórica. Vai passar 200 anos, nós não vamos estar mais aqui e ela vai ser histórica. Porque o movimento tem alguma obrigação de cultivar e de memorizar as nossas raízes. E foi fundada para isso. E embora nós vamos evoluindo, vamos evoluindo como a moda evolui e como tudo evolui. Mas, nós temos essa obrigação porque foram trajes que nós herdamos e não como nós fizemos. Muito obrigado. Bom, gente, boa hora. Da minha forma humilde, eu também seja um estudioso e conheço as obras. Eu nunca, em hipótese nenhuma, entraria na minha discussão de indumentária com a Ilva, com a Maria Isabel, com o Paulo, com as nossas referências que nós temos nessa área. Eu já tinha colocado, então, no início, a minha proposição modificada para que fosse apenas para as atividades sociais. Deixando, então, as apresentações artísticas e aquela questão do estragem de época fora. Então, reafirmo. Não sei de que forma vai ser votada. O parecer da relatora foi favorável com essa modificação. E a gente acata a modificação e que seja votado por essa forma. Para que possa ser utilizado nas locações sociais, formais, no dia-a-dia de hoje. E deixamos agora, então, pelo menos, por enquanto, enquanto as pesquisas não se aprofundarem mais. Porque a gente sabe que o Paulo está pesquisando bastante a respeito disso aí. Enquanto nós aprofundarem, futuramente, a gente pode voltar a novas publicações. Por enquanto, acho que ficamos assim. Obrigado. Eu só digo, somente para salientar que a saia tem que ser lisa, tá? A saia sempre lisa. É só isso aí. Não, nós não concordamos com a retirada do tecido liso, tá? Só isso. É justamente isso, tem que ficar claro. Se vai ser estampado, se vai ser a blusa, se vai ser a saia. Será que vai ter usado os dois como um? Só a mim? Porque ele já concorda uma saia chapéia, se vai ser uma blusa estampada, tipo floral. Dá uma posição para alguns eventos sociais. O público vai ser um outro se separado. Mesmo que o senhor. Não, não. Não, não. Tem a saia tem que ser lisa, mesmo para o social. Mesmo para o social. A saia tem que ser lisa. Pode, abata ou acusa, tem que estar batendo. O parecer é alterar o artigo 2, manter a redação das diretrizes para os grupos de dança, tá? E, na redação para o cotidiano, mantém-se essas alterações que ele colocou, sem a exclusão dos tecidos listos para a saia. Então, para deixar claro que estamos na votação, a redatora é contra, então a proposição. A proposição que eu coloco é que para eventos sociais possa ser utilizado saia e blusa, fica essa aqui estampada ou nisso. Essa é a minha proposição. Então, a redatora é contrária. Então, na votação, quem votar pela redatora, rejeita a minha proposta. Quem votar contra a redatora, aprova a minha proposta. Ok, pessoal? Então, assim, quem for favorável à redatora, por favor, isso é interesse. E seria, na verdade, quem é contra a proposição. É, favorável à proposição. Vamos votar. Vamos votar em tudo. Não. Primeiro, vamos votar a relatora. Quem é favorável à relatora, por favor, levantem-se estações. C7. Quem é favorável à proposição, contrária à relatora, por maioria. Quem é favorável? Quem é favorável à lheonha? Quem é favorável à relatora, por favor. Quem é favorável à relatora, por favorável, salva-se para vocês. Obrigado.